Meus amores da televisão Fantasias do meu coração Minha mente sai da realidade Eu posso ter Em cada meia hora Um sonho a cores pra viver Elas me conduzem muito Além da minha imaginação Que confusão Uma delas diz te quero sim É na TV e eu penso que é pra mim Num impulso esqueço a mim Minha timidez de fã Busco meu talento e me transformo em seu galã E quando me aproximo e me preparo Para o beijo do final Comercial Diferentes emoções todos os dias Ilusões Fantasias E até depois do meu adormecer São estrelas São estrelas dos programas Que meus sonhos posso ter Quando me apaixono pra valer Certas cenas eu nem quero ver No dia de uma delas Cartas de amor Cartas de amor Iguais as minhas E hoje na novela Todo mundo vai saber Quem é esse que ela ama E trata de esconder Só falta ela dizer Que o autor das cartas Que ela recebeu Só eu Que ela recebeu A CIDADE NO BRASIL Diferentes emoções todos os dias Ilusões, fantasias E até depois do meu adormecer São estrelas dos programas que em meus sonhos posso ter Meus amores da televisão Fantasias do meu coração 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 Fantasias do meu coração